Bom, pessoal, agora eu vou utilizar aqui as ferramentas básicas, porque eu tenho poderes especiais utilizando essas ferramentas, e provavelmente você nem sabia disso, e aí eu fiz a técnica de observação. Como? Eu entrei no Google e digitei lá labels, e aí como eu aprendi com o querido e maravilhoso professor Alex Falcão, eu falei, vou baixar essas imagens aqui, e aí eu vou tentar simular aqui com o meu conhecimento, tá certo? Ferramentas básicas, poderes especiais. Então, eu vou fazer esse seile aqui, que dá essa aparência dessa bandeirinha. Eu vou imaginar que, poxa, isso aqui é um retângulo, né? Então, eu tenho que selecionar essa ferramenta, faço um retângulo aqui de qualquer tamanho, seleciono, vou pintar, vou pegar aqui o conta-gotas, e vou clicar aqui para pegar exatamente a mesma cor, vou clicar com o botão direito do mouse aqui, nesse X, seleciono a ferramenta de seleção, e aí eu preciso dar uma espécie de uma bandeirinha aqui, simular uma bandeirinha. Eu vou selecionar a ferramenta forma, e vou dar um clique aqui no meio. Não aconteceu nada, por quê? Porque aí já é uma técnica nova que eu vou mostrar para vocês. Você tem que transformar esse objeto em curvas. Quando você transforma em curvas, você tem os pontos, ou seja, os nós, para que você possa dar forma ao seu objeto. Então, você vai selecionar aqui o organizar, e vem aqui, converter em curvas. O mais correto é o quê? Ctrl-Q. Perceba que já mudou, estavam aquelas alças pretas, e transformou aqui em nós. Aí sim, você tem a ferramenta forma selecionada, e dá um clique aqui, que vai ficar essa bolinha. Mas, precisamente, se você der um duplo clique, ele já cria um novo ponto. Eu vou dar um Ctrl-Z, porque se você clicar apenas uma vez, você vem aqui nas propriedades da ferramenta forma, e clica aqui, adicionar nós. Ou você dá um duplo clique, também que dá na mesma. Se, porventura, você não gostou desse nó aqui, você clica nele, e vem aqui nesse menos. Está certo? Então, eu vou dar um duplo clique, que ele já cria um nó. E aí, o que eu vou fazer? Vou trazer aqui para a esquerda. Olha aí. Olha aí. Ah, meu filho! Não é possível que é só isso, querido maravilhoso professor. Oh, cara, me ajuda aí, cara. Você está aprendendo com o querido maravilhoso professor, né? Bom também. Está certo? Então, esse aqui é a 1, e depois é só colocar o texto. Beleza? Bom também. O que mais que a gente pode fazer? Eu vou fazer esse aqui. Ah, detalhe, não terminamos. Vamos fazer uma sequência aqui. Ele está com meio que um degradê aqui, de um vermelho escuro para um claro. Então, eu já ensinei isso aqui também. Você vem aqui, ó, ferramenta de preenchimento. Clica aqui, dá uma arrastadinha. Clica e arrasta para a direita, ou para cima, ou para baixo, não importa. Deixa eu diminuir aqui. Vou colocar mais ou menos aqui assim. E perceba que aqui já está vermelho, e aqui está branco. Então, eu vou clicar aqui, e vou colocar um vermelho mais escuro aqui para o vinho. Olha só. É claro que eu teria que simular essa cor aqui, mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar aqui essa cor, ó, e aí eu venho, clico aqui, nesse aqui, e pego também o conta-gotas. Na verdade, aqui, peraí, peguei esse aqui. E aí, eu venho aqui, pego o conta-gotas, e vou pegar essa cor aqui mais clarinha. E pronto. Já fez um degradê aqui, e eu acabei clicando fora, e saiu. Prontinho, foi feito um degradê. Não sei se no vídeo você consegue perceber, mas tem sim. Eu vou voltar lá, e aí eu posso até colocar uma cor, de repente, mais clara aqui, para você perceber. Colocar um vermelhinho mais claro. Isso. Clica aqui fora, e eu posso aumentar aqui, ó. Sem medo. Eu posso deixar mais escuro, trazer mais para cá. Eu posso mexer, e aí eu venho aqui, ó, em preenchimento de fonte. Aqui está como linear, gradiente, eu tenho aqui, ó, elíptico. Eu tenho esse aqui, gradiente cônico. Eu tenho quadrado, que é o retangular, né? Eu vou deixar aqui até mesmo, acho que esse aqui mesmo, viu? E aí, é assim que a gente faz o negócio. Eu posso trazer mais para cá. Posso mexer, como quiser. É essa aparência que a gente dá. Certo? Agora, eu vou fazer isso aqui. O que eu tenho que fazer? Vou fazer um círculo perfeito, segurando a tecla Ctrl. Vou pegar a gotinha, vou pegar essa cor, vou clicar aqui. Tiro o contorno com o lado direito do mouse. Estou fazendo mais rápido, porque você já está aí, ó, na quase vigésima videoaula. Então, tem que estar craque, né, meu filho? Tem que praticar. Não tem que ficar só vendo eu aqui, não, meu. Ensinando, hein? Vamos praticar. E aí, você pode pressionar mais no seu teclado. Eu vou colocar aqui um amarelo só para a gente perceber, tá? Vou segurar a tecla Shift e vou diminuir aqui um pouquinho, ó. Tá? Ou você pode fazer o seguinte, clica aqui e vem em efeitos, contorno, que eu já ensinei para vocês, lembra? Deixar uma etapa e está aqui, ó, interno. E aí, eu clico em aplicar. Olha aí que bacana. Tá certo? Fecha. Só usando conhecimento. Aí, eu seguro a tecla Shift e posso diminuir aqui um pouquinho. Só que, detalhe, ele está diminuindo em todo, né? Então, é porque ele está junto. Vem aqui em Organizar. Deixa eu selecionar tudo. Vem aqui em Organizar. Separar grupo de contorno. Prontinho. Aí, ele está separado agora, tá certo? Ah, meu filho, não esqueça, hein? Tem que separar. Aí, eu diminui aqui um pouquinho. E aí, eu vou selecioná-lo, pego a gotinha e vou pegar aqui um mais escuro. Olha só. Aí, você fala, poxa, mas está parecendo um degradê também. Realmente, é que a imagem está em baixa resolução. Então, vou fazer um degradê aqui e eu vou pegar aqui o preenchimento de fonte e vou pegar o radial. E aí, o radial já está aqui e eu vou pegar... Tem que pegar um vermelhinho, né? Então, aqui já está vermelho. Então, vou pegar um vermelhinho mais claro. Vou pegar aqui e vou selecionar aqui um vermelho. Vou clicar aqui, arrastar para cá, ó. Vou pegar um vermelhinho mais claro. Traz esse aqui que a gente verifica melhor. E clico aqui, olha aí, ó. Super engraçado, né? Aí, o que eu vou fazer? Faz um retângulo, ok? Detalhe. Deixa eu selecionar esses dois aqui, ó. E dá um Ctrl G para agrupar. Traz ele aqui. E aí, você vai fazer a mesma coisa. Vou trazer aqui o conta-gotas. Vou pegar essa cor e vou clicar aqui. E vou tirar o contorno. E vou clicar com o lado direito do mouse, em cima do retângulo que eu criei. E vem aqui, ordenar. Trazer para a página. Traz da página. Ou você pode pressionar Shift, Page Down. Também dá, tá? Shift no seu teclado. Você vai ver que tem uma tecla aí, PGDN. Beleza? Bom também. Feito isso, você já sabe que para fazer o efeito de bandeirinha, tem que converter em curvas. Vou dar um Ctrl Q ou Organizar, Converter em Curvas. Como eu já dei o Ctrl Q, ele fica aqui desabilitado. Eu já fiz. Ferramenta Forma. Dá um duplo clique aqui no titio. Blá, 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 blá. Opa, não deu aqui. Deixa eu dar um zoom, que fica melhor. Isso. Clica aqui. Dá um duplo clique. Isso. E trago para cá, ó. Isso. Bom também. Se eu quiser, eu trago uma linha aqui, ó. Para fazer o mesmo alinhamento, cara. Ok? Deixa aqui assim, ó. E aí eu venho aqui e dou um duplo clique também. Blá, blá. Trago aqui a linhazinha para cá. E venho para cá, ó. Olha só. Olha só. Chique, hein? Fala a verdade. Cara, muito simples. Você precisa dominar essas ferramentas para você não ficar pegando as coisas prontas na internet. Para você realmente falar que você domina. Tem gente que mexe no Corel Draw. Existe uma diferença entre você dominar e mexer, tá certo? Eu domino o Corel Draw. E você? Agora você vai dominar. Fala a verdade. Ok? Então, como está selecionado, está agrupado aqui, ó. Vamos supor que estivesse mais ou menos aqui. Tem que deixar centralizadinho, né? Então, eu vou clicar, selecionar e vou pressionar C no teclado e a tecla E. Aí fica certinho. Eu vou trazer mais ou menos aqui assim, ó. Eu já ensinei, né? C e fica certinho. E aí, se você quiser também, para dar uma diferenciação, pode brincar aqui também. Eu vou colocar aqui de preenchimento de fonte e vou colocar, vou pegar aqui assim, não tão clarinho, né? Deixa eu pegar aqui mais para cá assim, traz para cá. Deixa eu até visualizar aqui que ele vai mexendo, ó. Aqui ficou meio rosado. Aqui tem que ir mexendo, tá? Opa, aqui assim, ó. Isso. Clica fora. Prontinho, cara. Certinho. Olha só que bacana. Tá vendo? Aí é só a gente escrever, né? Sale. Vamos fazer? Escrever aqui Sale. Como é uma fonte grossa ali, vou apostar aqui no Impact. Poderia até ser o Bebasnew, tá? Deixa eu ver como é que está esse Bebasnew. Não, vamos para o Impact. Vou aumentar aqui, Sale. Sale, acho que é a venda, né? Se não me engano. Isso. Pinta de branco. Bom também. Sale. Está mais para o meio, né? E vem aqui, 50% off. E aí, é uma fonte Arial. Vou colocar negrito, que ele está um pouquinho mais fininho ali, ó. E vou colocar aqui assim, ó. Olha só, cara. Fala a verdade se não é legal a gente fazer. Vou selecionar os dois. E vou dar um Ctrl G. Na verdade, eu vou selecionar os dois. Vou pressionar C. Ó. Aí, ele ficou bem certinho. E tem que colocar ele um pouquinho mais para cima, né? Sale. Ó, uma coisa que é interessante, quando você for fazer igual, você tem que prestar atenção, tá, pessoal? Então, aqui, ó. O Sale off, ó. Está terminando aqui. Está terminando ali praticamente no A. Então, eu vou ter que diminuir aqui. Você tem que fazer igual, tá? E vou trazer aqui, ele está simulando, passando um pouquinho a letra A. Um pouquinho a letra A. Isso. Porque um cliente pode falar, viu? Não está igual. E fala, hein, cara. Aí, eu selecionei os dois. Ó, você pode selecionar aqui assim. Fica só os dois. Ou clicar aqui e segurar a tecla Shift. E clicar em Sale. E aí, dá um Ctrl G para você agrupar, tá certo? Ele está agrupado. Porém, ele não está centralizado com o círculo. Então, eu vou clicar aqui, já que ele está agrupado. Eu posso deixar ele aqui, só para você visualizar. Segura a tecla Shift e clica nesse círculo aqui. E aí, eu pressiono C no teclado. E novamente. Aí, fica perfeitinho, cara. Olha só que chique. Fala a verdade. Se não é legal você realmente desenvolver e falar, cara, eu... Batei no peito assim. Eu fiz, cara. Não fui lá no Freepeak e peguei nada pronto, não. Quero ver você fazer, cara. Quero ver você fazer. Você vai lá no Freepeak, vai a qualquer outro site aí de download, de vetores. Faz o download lá e fica só copiando e colando. Eu quero ver você fazer mesmo. Você sabe mexer aí no CorelDRAW e realmente fazer? Então, mostra aí para mim. Quero que você intime alguém aí, meu filho. Beleza? E quero esse exercício aqui. Quero que você entre aí no Google, vê algum label e manda aqui para o Titio. Beleza? Bom também.